Querido e amado Deus, é mais uma manhã Senhor, nós queremos pedir a Tua proteção sobre nós, que o Teu reino venha sobre a nossa vida, que a Tua justiça seja manifestada Senhor, pois sabemos que o teu trono, a base é amor, mas também é justiça, Pai vem na nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, quebra Senhor e desfaz todas as mazelas, todo espírito contrário que tenta agir contra nós, quebra as forças, paralisa Senhor as ações do mal e derrama o Teu poder sobre nós, eu consagro todas as pessoas que oram comigo agora, nas mãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.